Brotei! Oi gente! Não deu muito certo essa abertura Mas tudo bem Hoje a gente está aqui para brincar E a gente vai filmar para vocês A gente vai sair Fazer um monte de coisa Aqui é o centro de Boa Vista da Aparecida Olha gente! Eu já escolhi A gente vai pegar a mesma de coelhinho Eu vou pegar uma vermelha Vou pegar essa preta Eu escolhi a branca Eu escolhi a rosa e vermelha Eu escolhi a preta Eu escolhi a preta Agora a gente está indo lá na pracinha da igreja de Boa Vista Vamos lá! Awww Ei! Você deve ser aqui! Não são bens! A CIDADE NO BRASIL 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 า demonstrating A CIDADE NO BRASIL A передagem были jogados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ixi, tudo que a menina As quatro não abordei agora A gente vai ganhar Então gente, este é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscrevam no canal E agora a gente vai dar um pulinho na piscina Um beijo e até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai